Fala, pessoal! Oi, gente! Então, seguimos aí com os nossos vídeos de férias, né? Exatamente, o último vídeo de férias. Exatamente, 25 de dezembro. O que a gente fez no resto das férias? Descansou. Dormiu. Dormiu, com certeza. Acompanha aí, pessoal, tá muito legal. E fica aqui o convite pra você pra curtir esse vídeo, compartilhar e, principalmente, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Você que tá no Facebook, acompanhando pela página, vai lá no YouTube e se inscreve também. Dá um play aí. Fala, pessoal! Bom dia! Tudo bom? Bom dia, bom dia! Dia 25 de dezembro, mais uma vez Feliz Natal pra você. A gente já deixou um vídeo de Feliz Natal aqui, mas Feliz Natal de novo. Exatamente. A gente tá aqui em Campo Alegre ainda, nosso último dia aqui. Como se a gente tivesse ficado muitos dias, né? Mas a gente procurou aproveitar bastante, que deu até a impressão que foi muito tempo, assim. Foi tá sendo muito gostoso. E hoje a gente vai dar uma corridinha aí num lugarzinho bastante conhecido por vocês, mas a gente ainda nunca tinha feito correndo, né? Isso. Vamos lá? Vamos lá! Hoje a gente tá, então, mais caminhando do que correndo. Soltar um pouco as pernas. Ontem foram, como vocês puderam ver no vídeo aí, foram 18 quilômetros com muita subida e descida, assim. Foi bem puxado, né? Bem puxado. Então, hoje é uma caminhadinha, mas respirar um pouco esse ar puro da manhã é uma delícia. Muito bom! A gente tá caminhando aqui no centro de Campo Alegre. E, gente, tá um arzinho geladinho. Gelado! Jefferson tá com friozinho. Já é. E fica calorento, né? Pra mim tá perfeito, assim. Tá muito gostoso. Vamos lá! Vamos lá! Então, pessoal! Isso aqui, então, são as luzes de Natal aqui, no centro de Piraberaba, de Campo Alegre. Tá com saudade de junho? De Campo Alegre. A gente queria pegar mais escuro pra mostrar pra vocês, mas já vale a pena, olha só que legal. Bem bonito. É isso aí. Cada detalhe aqui na cidade é muito bonito, muito gostoso, né? A gente com essa cara bem amassada, né? Bem amassada de sono. Tá um charme. Isso, tá. Uma beleza. Então, vamos nessa. Vamos lá! Agora vamos subir um morro grande. Não é tão grande, né? É. É mesmo! Vamos subir! Vamos subir! Hoje a caminhada vai acompanhada de uma trilha razoável. Então, pessoal, ontem, como vocês viram, no último vídeo que a gente fez, vocês viram que a gente só mostrou que é uma parte lá de baixo da cascata. Pra você ver a cascata inteira, tem que subir a trilha. Tem que subir a trilha. É uma trilha meio íngreme, mas é tranquila. É tranquila, é tranquila. Olha só que beleza. E é lindo. Vale a pena. Sempre. Chegamos aqui em cima da cascata. Olha só que bonito. Muito legal. Aqui tem bastante pedra. A gente já fez bastante vídeo aqui, então... É, não precisa muitos... É, se você acompanha o canal, você já sabe. E se você não acompanha, pode pegar o link aqui em cima? Aqui em cima, aqui embaixo... Que a gente vai deixar o vídeo que a gente fez, que a gente faz pra chegar aqui em cima. Se você tá no YouTube, aqui no card. Se você tá no Facebook, aqui. E se você não tá no Instagram, vai lá e se inscreve no nosso canal no YouTube. Isso. Lembrando que no YouTube a gente publica sempre primeiras coisas. Exatamente. Aqui atrás tem uma fumaça. Tá vendo? Um vapor. Vou sair aqui pra melhorar, tá? Ó. Esse vapor aqui não é uma nuvem, assim, não. É o vapor da cascata. Então ele... Inclusive lá embaixo tem bastante vento. E vai trazendo esse vapor pra cá. Muito bonito. Muito legal. E lá é a cidade. Esperança. Ah, olha só o céu azul. Uma partezinha. E aqui, né, amor? Olha só. Pra ele ver a cidade de Campo Alegre. Aqui assim. Ó. Tudo a cidade... O centro de Campo Alegre, né? Isso, centro de Campo Alegre. Muito legal. Bora continuar a andar mais um pouquinho? Bora. Vamos nessa. Então, pessoal. O rio. O rio. Isso aqui é um lago formado por uma represa. Então, o rio represa aqui e depois forma aquela cascata que vocês... Forma não, porque a cascata já existia, né? Mas acaba desaguando na cascata. É, aquela barragem que tem ali, ela não existia. Aquela ali foi criação. Aquela que a gente... A barragem. Então, aquela barragem foi feita para a água ali, né? Represa ela aqui e forma aquela outra cascata ali que até fazia muito tempo que a gente não vê ela tão volumosa, né? Isso. O volume de água é muito grande. Então, tá bem bonita, tá bem legal ali. Estamos aqui, eu acho, num dos pontos que a gente mais tem vídeos, né? Eu acho que todo mundo que faz esse tipo de atividade deve ter um lugar favorito. Por mais que você venha 50, 100 vezes, ele sempre vai ser mágico para você. Sim. E 2018, também, esse aqui é o nosso lugar mágico. A gente gosta do clima da região, a gente gosta do tipo de vegetação que a região tem. A gente gosta da tranquilidade da cidade, né? Gosta de vir tomar café no Dom Camponês. Uma das melhores partes. E só até... esse vídeo vai sair agora. Me parece... me parece que no mês de janeiro vai ficar todos os dias aberto, né? Vai, vai. Então, aí, quem tiver a oportunidade de passar por aqui... E tem uma culinária lá especial, né? Para esse período, né? Tem a barbacoa. É para ter... a gente vai conferir direitinho e deixando isso para você, mas é para ter. E a gente andou provando as experiências lá e... Pô, estava que estava, né? Delícia. Então, pessoal, vai ficar meio repetitivo, mas a gente... Porque a gente deseja profundamente, de fato, para você que 2019 seja um ano gigante para você. Que você alcance seus objetivos, que você reflita sobre as suas atitudes em relação ao meio ambiente, em relação à sua saúde, em relação ao seu convívio, né? E que você seja feliz e... Aventure-se! Sempre! Escura a tela! Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Vamos ver. Nada. Então, é. Agora. Agora foi. Vamos começar agora, então. Vamos lá.